Se você é como eu e que você gostaria de viajar, venez a descobrir um monte de destinações. Vamos lá! Bem-vindos ao Incroyable Universo com Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, e se você é que nem eu, e você ama viajar, essa aula é pra você. Quando a gente fala de viagens, quando a gente fala de países em que a gente gostaria de ir, ou países para os quais a gente já foi, a gente sempre precisa usar preposições junto com esses nomes de países. E isso é algo que causa bastante confusão quando as pessoas estão começando a falar francês, porque em francês existem várias preposições possíveis. ON, O, O, A. Agora, qual escolher em cada situação? Hoje, a gente vai desvendar essa regra de uma vez por todas. Bom, quando você tem um nome de país feminino, ou então um nome de país que seja masculino, masculino, mas que comece por uma vogal, você sempre vai usar En. Quer um exemplo? En France. En Italie. En Iran. Em todos esses casos, a gente usa ON. Aí você vai me falar como que eu sei se o nome de país é feminino ou masculino. Normalmente, quando o nome do país termina por E, avec la lettre E, c'est un nom féminin, é feminino. Fica com essa regra gravada na sua cabeça, porque normalmente as palavras que terminam por E em francês são mesmo femininas. É claro que a gente tem uma pequena exceção. Por exemplo, Mexique. Mexique termina por E, mas é masculino. E como que a gente faz? Não é com O, é com O. Os nomes de países masculinos que começam com consoante. Nós usamos a preposição O. Par exemplo, O Mexique. O Canadá. O Brésil. J'habite. O Brésil. Très bien. Maintenant, nous avons la troisième possibilité. Terceira opção. Nós temos O, a mesma pronúncia, mas se escreve A, U, X. O, nesse caso, é para todos aqueles países que são plurais. Por exemplo, Os Etats Unis. Os Etats Unis. Os Emirates Arabes. E todos os países que você encontrar, que terminem com S, que sejam realmente plurais. D'accord? Très bien. Agora, como você sabe que a língua francesa é cheia de exceções, é claro que nós temos as nossas exceções. No caso, Cuba e Madagascar são países, mas nós usamos a preposição A, que é exatamente a mesma preposição que a gente usa com nomes de cidades. Par exemplo, A Rio. A São Paulo. A Paris. A New York. A Cuba. A Madagascar. Cuba e Madagascar, que são países, a gente usa a mesma preposição que a cidades. Très bien. Maintenant que vous avez dominé la preposição, toutes les prepositions et les noms de pays, je vous invite a commenter ci-dessous. Cette vidéo a été faite especialmente por Flaviano Marcos. Flaviano Marcos, tu aimes voyager? Alors écris dans les commentaires quels sont les pays que tu aimes reconnaître et quels sont les pays que tu connais déjà. Et bien, cette vidéo est une dica pour tous vous. Scrivez ici nos commentaires, quels sont les pays que vous connaissez et quels sont les pays que vous voulez connaître. Ou les cidades, ça va aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est parti ? Allez, venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada